Música Bem vindos a mais um Chapéu do Brasil Especial No programa de hoje eu vou falar sobre mais um Encadernado do Renascimento, agora o Hellblazer, o segundo volume Aqui a gente tem as edições de 7 a 12 do Hellblazer E bem, o roteirista é o Simon Oliver E como já está de praxe nas revistas dessa fase da DC Basicamente, cada edição a gente tem um artista diferente Então é difícil, para não ficar falando todos os desenhistas, coloristas Eu vou acabar não falando de ninguém Mas, enfim O Simon Oliver, ele vem fazendo um trabalho Diferente com o Constantini, tentando trazer ele Num meio termo entre o que a gente via no Vertigo Com o que a gente viu nos 952 E o que ele consegue encontrar, o que ele consegue trazer é um Constantini cansado Como se já tivesse de saco cheio de continuar vivendo No primeiro volume O Simon Oliver, ele precisou trazer o Constantini de volta para a Europa Para Londres Foi explicado que o Constantini tinha sofrido uma maldição por causa de um demônio E não conseguia voltar para sua terra natal Por isso acabou ficando em Nova Iorque todo esse tempo dos 952 E aí, com uma ajuda Uma ajuda não muito De livre-arbítrio Do monstro do pântano E outros personagens Ele consegue quebrar essa maldição e voltar Para Londres Ele tem a ajuda De uma garota Que é uma garota psíquica Que a gente já conhece das histórias do Constantini Que chama Mercury E no meio desse Desse retorno A Abe Que é a representante da podridão Antiga namorada do monstro do pântano Acabou desaparecendo E aí a gente tem A construção de uma De um pano de fundo De uma história Que vai levar E vai continuar Aqui no volume 2 E volume 3 Vai se manter Nesse mesmo desenvolvimento Que são os Dins Aqueles Demônios Ou Gênios O gênio da lâmpada Do Aladim Que é Da mitologia da Arábia Bem Os Dins Eles são gênios Embora eles não gostem De ser chamados dessa forma E Eles vivem eternamente Mas foram expulsos do paraíso Por Deus Basicamente isso Então eles acompanharam Toda Sem Sem influenciar demais Mas eles acompanharam Como a humanidade Foi responsável por destruir Por se autodestruir E agora Um desses Desses gênios A gente conhece dois Os dois mais antigos Um deles está preso Numa Realidade paralela E o outro Ele resolve Salvar a humanidade Dela mesma Tomando O Domínio De todo o planeta No primeiro volume Tem um pouquinho Sobre isso A gente sabe Sobre os irmãos Um pouco Dessa relação E é nesse segundo volume Que vai surgir Um Um diário De um De uma expedição Na Arábia Que nos anos 30 1938 Na procura de petróleo O engenheiro Da expedição Escreveu um diário E nesse diário Ele conta Onde fica Tipo o paraíso Ou O que seria O antigo jardim do Éden A entrada Para uma cidade Dos Uma cidade Desses gins A ideia É que Esse gim Que está preso Na realidade paralela Que conversa A todo momento Com a Mercury Ele fala Que é Durante os tempos De Salomão O Salomão Se aliou A um din E eles Construíram Uma série De pirâmides Que vão Ser Que serviriam Para abrir Mais ou menos Abrir um rasgo Na realidade E Iam permitir Que os din Agissem Normalmente No planeta Terra Isso aí Não foi Terminado Foi abandonado E agora Esse outro Esse outro DIN Está Buscando Esse diário Para Tentar Por esse plano Tentar desenvolver Esse plano E Permitir que os din Manipulem E dominem O planeta De forma Definitiva Bem A gente tem Uma participação Especial Do Papa Meia-noite E É uma Participação Bem rápida Mas ele Solta Essa provocação Ele salva Constantino Mas solta a provocação Que é isso que eu falei Que é isso que eu falei no início A gente percebe que o Constantino Está cansado Ele sabe que ele não vai Morrer de velhice Ele já tinha aceitado Sempre aceitou isso Mas ultimamente ele também está de saco cheio De tentar sobreviver a cada Virada de esquina Sobre um demônio Sobre um gênio Sobre um anjo Ou qualquer coisa Que apareça pela frente dele Então no decorrer da história Você vê como ele está cansado E meio que Ligando um foda-se Desistindo de tudo O problema é que isso aí Se espelha na narrativa Que ela também é uma narrativa Meio que enfadonha Eu não consegui Mostrar um pouco da revista Que eu acabei não mostrando nada Eu não consegui me empolgar tanto Sobre a história A parte mais legal Para mim É nos momentos De leitura Daquele diário Me lembrou muito Os livros do Lovecraft O tipo de narrativa Daquele monstro Ou ser ancestral Ou pelo menos O ambiente opressor Que está Se construindo No fundo Mas a história em si A história principal Do Constantino Atrás do diário Da Mercury Tentando Encontrar o diário Também Mas com Objetivo secundário Que é Encontrar a Abe Tudo Ficou meio 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 E daí Sabe Não empolga tanto A história Não sei Vai vir um terceiro volume Ainda Não sei Se a revista Já foi cancelada Nos Estados Unidos Mas pelo menos Espero que tenha mais um volume E se encerre Essa história dos jeans No próximo E aí talvez Eu pare de ler Esse encadernado Do Hellblazer Uma coisa interessante É que a última edição A edição número 12 Do Hellblazer Ela foi Publicada em setembro de 2017 Nos Estados Unidos Então A Panini Está trazendo bem rápido Para cá Questão de 6 7 meses O encadernado Está sendo publicado E Essa diferença É bem Bem menor Em relação As revistas da Marvel Que está há um ano Algumas até mais do que isso Seria legal Se eles conseguissem Sempre ficar nessa Nessa diferença menor De publicação Original Para publicação Aqui no Brasil Bem É isso Espero que tenham gostado do vídeo Curtam o vídeo Assinem o canal Assinem o Tapioca Mecânica Assinem o Chapéu do Presto No Facebook E comentem aqui O que vocês acham Dessa fase do Hellblazer O que vocês acham Do personagem do Constantini E a gente Se fala Nos próximos No próximo vídeo Comentem aqui A gente conversa Aqui embaixo E bons quadrinhos Amém